O vídeo de hoje, eu e a Clarinha vamos falar sobre o Iron Maiden, vamos contar experiências aí do Iron Maiden e a gente vai falar também sobre o show do Iron Maiden no Rock in Rio e aproveitar também pra agradecer ao Marcelo do Calabouço que você deu espaço aqui pra gente poder fazer a gravação de hoje Fala aí galera, beleza? O Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online hoje a gente está no Calabouço com a Clarinha, você apresenta aí Clarinha? Clara Leama, eu sou vocalista da Wild Guns Hoje a gente vai falar sobre o Iron Maiden, aproveitar que o Iron Maiden está aí pra tocar no Rock in Rio então a Clarinha vai contar um pouquinho pra gente aí as experiências dela com o Iron Maiden como é que ela conheceu o Iron Maiden e as experiências de shows Bom, eu conheci o Iron Maiden da seguinte forma, eu fazia aula de guitarra, aula em grupo e eu tinha um colega de classe que era fanático pelo Iron Maiden ele ia toda semana com a camisa do Iron Maiden e eu já estava ouvindo ali Black Sabbath, Rock em geral, Silbert Ego, Gustavo Metallica Mas Iron Maiden você não conhecia? Não conhecia Iron Maiden Então esse cara, esse meu colega, ele estava sempre pedindo pra tocar uns riffs do Iron Maiden e aí eu comecei a achar aquilo interessante e aí eu falei assim, poxa, preciso conhecer essa banda melhor, né? todo mundo fala que eu preciso conhecer e aí na minha locadora tem turma fita do Levy Donington que era uma VHS Levy Donington que era uma set-list sensacional que era a turnê do Fear of the Dark de 92 e foi assim, pra mim foi uma emoção muito grande porque eu descobri o vocal, né? porque eu tocava guitarra e eu comecei a me apaixonar pelos vocais vocais com drive o Bruce Dixon, a arte do vocal, a arte de usar o microfone e logo quem cantando, né, cara? o melhor, né, cara? e eu não sei se você concorda comigo eu acho que tem algumas bandas que são... que são meio que unanimidade eu acho que o Iron Maiden é uma delas eu acho tipo Iron Maiden, MCC, Moto Red todo mundo gosta quem curte metal tem alguma história ou pelo menos 99% dos fãs de rock curtem, né? pois é então eu tocava guitarra e comecei a me interessar pelos vocais através do Bruce Dixon, né? então assim, você assistiu o Bruce Dixon cantando ao vivo é uma aula eu aluguei tanto esse VHS que chegou ao ponto dos meus pais falarem que tá dando prejuízo esse aluguel, sabe? mas fácil copiar direto, né? então compra logo e aí, quando pintou a oportunidade, eu comprei ele então original original, né? eu tinha, mas eu tinha cópia só tem a capa porque a pinta mofou então é isso e os discos do Iron, os Alipazes, vinil, você tinha? os vinil? não, não cheguei a ter vinil do Iron não cheguei a ter vinil do Iron primeiro comecei ouvindo esses álbuns assim Fear of the Dark, os álbuns mais leves que eu acho que, por exemplo a gente só não sabe como introduzir o metal pra um adolescente da família você começou nessa época, né? do Fear, né? não, mas aí já foi bem mais tarde na época que eu comecei a ouvir já tava com o Crazy mas você começou então com o Fear of the Dark essa fase do Fear of the Dark que é o Wasting Love Fear of the Dark pra depois conhecer alguns mais pesados músicas mais pesadas, né? então começou por aí eu comecei a escutar o Iron na época do Fear mas eu já comecei a escutar meio que tudo de uma vez porque naquela época a gente não tinha internet então eu ia pra casa dos meus amigos e aí eu tinha amigos que tinham coleção completa do Iron em vinil então eu ficava lá igual um tarado uma maratona, né? não, eu ficava ali eu pegava o vinil do Power Slave aí ficava lá olhando o vinil e a gente escutava o vinil então eu meio que comecei a escutar tudo ao mesmo tempo na mesma época é mas foi mais ou menos na época do Fear e a época no início ali da MTV em 89, 90 apesar que o Fear veio em 92 mas também tinha o clipe do Iron direto na MTV tinha então eu ficava vendo direto mas foi mais ou menos naquela época porque foi mais ou menos na época que eu comecei a escutar rock and roll e aí comecei a curtir o Kiss na época do Revenge também então foi nessa época do Fear aí é tinha o Gastão na MTV que tinha o programa Gastotal, Fúria Metal Gastotal, Fúria e Riff, né? tinha Riff tinha Riff e passava assim durante a semana era tipo de meia-noite a duas horas da manhã era com Gastão? toda a época era com Gastão eu lembro do Fúria e aí você descobria as bandas tinha um tia especial especial o Azeosby de Sua Iron Maiden aí você pegava aqueles clipes assim que você nunca tinha visto tudo de uma vez às vezes gravava para depois ficar assistindo vem cá qual qual eu já fiz a minha lista eu fiz o meu top 5 do Iron Maiden qual que é o teu top 5 do Iron Maiden? nossa isso é muito difícil isso é uma lista difícil muda toda semana também? muda, muda eu não sei se necessariamente nessa ordem mas eu gosto muito do Seven Sun o Brave New World que é um álbum assim que não é tão falado mas é um álbum que pra mim foi importante porque foi o primeiro show que eu vi do Iron Maiden ao vivo que foi a turma do Rock in Rio 3 e eu acho que é um disco que é um descasso também gosto do Dawn of the Beast muito e o Brave New World foi a volta do Bruce né? foi a volta do Bruce que foi quando eu comecei eu vi o Iron com o Blaze né? eu comecei a ouvir o Iron tava ali no Blaze mas assim aquela coisa de o Bruce saiu nunca vi o Iron com o Bruce e aí veio a notícia assim o Bruce voltou e vai tocar no Brasil eu lembro que esse dia eu fiquei tão feliz mas tão feliz Rock in Rio 2001 Rock in Rio 2001 isso mesmo e você foi nesse show? fui nesse show fui também foi um show mais inesquecível da minha vida Iron Maiden Rob Halford essa cultura né? a baqueta do Rob Halford caiu do meu lado quase que acertou na minha cabeça vou falar desse show aí do Iron e do Rob Halford eu vou falar mais pra frente também hoje a gente vai falar sobre o Iron Maiden mas mais pra frente eu vou falar sobre esse show aí do Rock in Rio e aí qual que era a tua expectativa assim pra ver o Bruce pela primeira vez? foi muita emoção primeiro que foi no show que eu fiquei na expectativa enorme assim contando os dias e foi tudo que eu esperava mais um pouco Ana Cara porque ver o Iron Maiden ao vivo pela primeira vez é uma experiência que ninguém esquece e com três guitarras né? com três guitarras tinha o Yannick porque o Adrian tinha voltado também e acabou voltando né? estavam todos eles então a formação estava sensacional a banda estava fiadíssima eles tocaram uma setlist sensacional que virou até Album Vivo né? depois disso que tinha quase inteiro o Brave New World acho que eles tocaram tudo faltando um dos no máximo e tocaram todos aqueles clássicos né? e pra mim eu acho que por exemplo o momento de David o Death Man 2 foi um momento assim sensacional porque agora essa música do Seven Sun é aquela coisa de que o Eddie entra no palco né? minha música favorita então é uma lembrança importante né? mas aí vem cá olha só agora que eu lembrei você fugiu da pergunta o seu top 5 do Iron Maiden é Brave New World não necessariamente o nosso óculos Seven Sun Seven Sun o Number of the Beast esse pra mim é número 1 é o Peace of Mind e eu gosto do Samurai Time que é um disco muito criticado mas assim eu curto eu não sei por que é isso tá no meu top 5 não sei se você viu eu acho que eu coloquei número 3 ou número 2 mas Samurai Time tá no meu top 5 o Fear of the Dark foi um disco importante pra mim também mas não tá nos meus 5 favoritos é eu assim pra ser sincero acho que os primeiros álbuns do Iron eles estão mais ou menos ali no mesmo patamar mas o Fear of the Dark eu acho que ele é um álbum um pouco mais abaixo tem músicas muito boas ali mas eu acho que ele tá mais abaixo dos primeiros o primeiro também é um disco muito bom sim o Killers e o Iron Maiden é um disco sensacional por exemplo o disco Iron Maiden tem uma faixa totalmente diferente que é o Strange World que pra mim é uma obra-prima da bateria porque ali ele mostra toda a delicadeza do batera ali e aquele show da Apoteose 2009 2009 eu lembro porque foi um mês antes do show do Kiss foi na mesma época teve até gente que ia no um não ia no outro eu fui nos dois foi foi aquilo foi turnê pré-Paul Slave então eles tocaram os clássicos todos pré-Paul Slave eu lembro assim e mais o Fear of the Dark e mais tocaram o livro da Tim Andrew tocaram músicas posteriores também tocaram o livro não lembro tocaram algumas músicas posteriores super importantes mas assim por exemplo rolou The Rhyme of the Ancient Mariner que é uma música assim que naquele show 13 minutos naquele show eu percebi que eu sabia era tradutora de fora eu falei assim eu sou realmente fã do Iron de carteirinha cara vou te falar que aquele ali eu achei que foi um dos melhores shows do Iron que eu já vi bastante show do Iron foi maravilhoso mas eu acho que aquele ali foi um dos melhores foi maravilhoso acho que foi até melhor que aquele do Rock in Rio 2001 não sei é uma coisa muito emocional é não eu entendo que assim pra você de repente aquela emoção de estar vendo o primeiro show ali com ar você assistiu com o Blaze ou não? não assistiu eu ouvi quando o Blaze já estava saindo eu assisti os dois shows que o Blaze fez aqui no Rio e um foi abrindo foi o Halloween abrindo e o outro foi o Motorhead e aí depois eu vi com o Bruce também em 2001 mas pra mim aquele show ali da Apoteose que foi só os cara aquele ali pra mim a Sete também estava sensacional sim é Sete list e a banda estava bem né cara sim apesar que eu acho que é difícil você ver o Iron tocando mal né tem aquela o dia ruim do Iron é melhor do que o dia bom de muita gente tem um livro do Mick Wall que é uma biografia do Iron que eles reclamam quer dizer o Steve Harris reclama que o Bruce antes de sair que o Bruce era assim que o Bruce quando ele ia fazer o show numa cidade muito grande por exemplo tipo Paris ele cantava muito bem quando ele ia fazer o show numa cidade tipo uma cidade do interior que não era um show tão importante eu não digo importante mas de repente não ia ter tanta visibilidade como uma cidade grande ele não cantava o Steve Harris fala que ele não assim você sentia que ele não ele não jogava as notas o vocalista fica sempre governado o estado do corpo o corpo é um instrumento então as vezes o cara está resfriado o cara tem uma semana com muito trabalho a gente está falando do Maiden essas duas meses os anos 80 os caras faziam cinco shows por semana e as vezes o cara está num estado de voz que ele precisa se poupar porque se não no dia seguinte ele vai estar com a voz queimada e as vezes o cara também vai ter um show que ele está muito sob pressão vai ter ele vai ser aquele visionário vai ter jornalistas escrevendo resenhas então é natural que de vez em quando o cara acabe peupando a voz num dia pra estar com o melhor movimento no outro e cara e o Bruce pra idade dele a performance dele é absurda sensacional sensacional eu vi no programa do Ed John aqui uma vez que ele diz que o Bruce se prepara pro show andando de patins e cantando a sede no estacionamento sensacional esse negócio quer dizer o cara já sai pra turnê em plena forma mesmo bom claro o Iron vai tocar agora de novo mais uma vez eu até perdi as contas quantas vezes o Iron já tocou no Rock in Rio e aí agora dizem que é a última turnê será? então o que você acha qual a tua expectativa pro show não sei se você viu também eles inverteram com Scorpions eles vão tocar primeiro vai vai tocar primeiro eu não sei por que mas eu queria saber o que você espera desse show do Iron e se você acredita que vai ser a última tour do Iron igual um monte de bandas que estão falando que vão fazer a última tour o Zileiro o Kiss você acha que a última tour do Iron é essa também? eu acho que as vezes essas bandas anunciam que vão terminar a tour porque eles estão cansados e tal e eles querem sossego mas assim passa o tempo eles veem que eles não vivem sem aquilo eles gostam daquele rush da coisa do show e eles acabam voltando mesmo pela paixão pelo fazer show por excursionar e por estar com o público então eu acho que isso acaba rolando as vezes as vezes o cara está na intenção de parar mas ele acaba que chega daqui a um ano o cara está em casa não tentando tocar e a expectativa sim o Iron Maiden sempre é as melhores eu sou muito fã e assim curto muito então estou esperando o showzado você já viu algum vídeo assim no YouTube dessa última tour? não, ainda não cara está muito bom? esse ano eu não vou primeiro ano que eu não vou desde 2001 para cá por opção porque eu acho que é uma maratona muito grande assim se você chega cedo lá você quer assistir aos shows você acaba ficando cansado você acaba ficando muito cansado é que ele vai vir ainda mais agora não sei se você viu eles intercalar os horários tipo eu tenho um show no palco de 6 horas aí palco de 7 horas aí depois no palco de 8 horas então assim cara eu já tive essa experiência aí eu acho muito cansativo quando você chega no último show eu pelo menos não estou esgotada eu acabo não curtindo o show direito então pela primeira vez eu vou ficar em casa eu quero assistir de casa vai ver com a sua cervejinha do lado é cara porque eu quero assistir eu quero assistir o MyTracks eu quero assistir o Slayer eu quero assistir todos os shows do palco do mundo então pela primeira vez eu vou ter que ficar em casa mas pelo que eu vi cara dos vídeos dessa última tour eu acho que o show vai ser um showzado o Bruce Dixon está sempre né cara você recuperou de uma doença que é um negócio brabo e está com tudo aí outra coisa que eu quero te perguntar eu já falei isso em outros vídeos mas eu quero te perguntar o que você acha que toda vez que vai ter o Rock in Rio essa galera que vai para a internet fica falando Rock in Rio não é mais o Rock in Rio Rock in Rio foi só os dois primeiros Rock in Rio é só o nome eu acho que o nome Rock in Rio foi dado porque na época dos anos 80 estava na moda a coisa do metal estava muito evidente então acho que é por isso que foi dado o nome agora eu não tinha tentado para isso foi até um inscrito que ele fez um comentário que eu parei para refletir sobre isso que é uma possibilidade também já pensou que o o Rock no nome pode ser também igual os americanos usam quando eles tipo uma gíria para agitar que eles falam let's rock alguma coisa assim pode ser eu acho que também soa bacana o Rock soa mais bacana soa mais moderno soa mais jovem eu acho que de repente o nome funciona eu acho que de repente nem foi acho que foi mais por causa do rock mesmo mas por causa da era mas será que não tem a ver porque o Rock in Rio hoje é uma marca eu acho que é um festival de música mas que tem espaço para tudo eu não vejo como um festival de rock nem como um festival de metal nada disso diferente do Viking do Hellfest é um festival de música geral que era Monsters of Rock hoje é o download para mim é um festival de música mas tem muita gente que fica insistindo nessa todo ano você entra lá no Facebook mas tem espaço para todo mundo você não quer você não vê você desliga a sua TV você não compra ingresso e mesmo você estando lá você sei lá vai comer uma lasanha vai não não precisa ninguém está te obrigando a ficar ali vendo aquilo então e se a gente parar para pensar se não estou enganado com exceção do último ano em 2017 eu acho que todas as edições teve pelo menos um dia específico voltado para o metal ou mais em 2015 que foi o ano que tocou teve até mais de um eu acho tocou o Iron e o Slayer e o Avenged Sevenfolds em um dia e no outro dia tocou o Metallica teve mais de um é um estilo que tem muito é que eu não lembro agora de cabeça não lembro agora mas teve um ano que tiveram dois dias que foi um dia tinha bastante coisa é um público que é fiel é um público que comparece é um público que ouve bom galera então antes de encerrar a Clarinha tem uma banda em tributo ao Skid Row e aí eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre a banda Wild Guns Wild Guns a gente vai tocar aqui no Calabouço no dia 10 de outubro vai ser um show especial nosso show de estreia a gente vai tocar o repertório do primeiro e do segundo disco né do Skid Row que aliás são os melhores são os meus favoritos bom galera então quem for do Rio de Janeiro que puder comparecer compareça aí Calabouço Heavy Rock Bar aqui na Tijuca vou deixar aí todos os endereços e links na descrição e quem quiser entrar lá no teu Instagram pode entrar também pode então vou deixar também aí os contatos da Clarinha na descrição do vídeo beleza bom galera vamos ficando por aqui um abraço a todos até o próximo valeu fomos tchau tchau